Hoje eu vou mostrar para vocês aí como recuperar a senha do seu Gmail, beleza? Bom, a primeira coisa que você vai fazer então é entrar no seu navegador, no meu caso aqui o Google Chrome. Então eu recomendo que você use ele também para recuperar a senha aí. Entra nele, aqui então no nosso Chrome, nós vamos clicar nesses três pontinhos aqui e abrir uma nova guia anônima. Beleza, aqui então nós vamos digitar gmail.com e dar um pesquisar aí, um enter. Aqui então você vai colocar o e-mail. Bom, aqui eu coloquei o e-mail, vou dar um avançar aqui e vai pedir para colocar a senha, porém eu não me lembro da senha. Então vou clicar aqui em esqueceu a senha. Bom, agora você vai aí no celular que você usava esse e-mail. No meu caso aqui, no Motorola G6. Aqui vai falar qual celular que você vai ter que usar, porque lá nesse celular vai chegar uma mensagem para você. Olha só, aqui no meu celular, quando eu arrasto para baixo, aqui está a mensagem que chegou para mim. A gente então vai clicar nessa mensagem, mas tem que ser rápido, senão ela expira. E aí então, você vai clicar aqui em sim sou eu. E aí você vai ter que digitar o número que estava aparecendo lá. Então, você está vendo aqui, está aparecendo o número 2. Então, aqui no meu celular eu tenho que apertar o número 2 também. Feito isso, aqui então, caso você tenha esquecido a senha, ela pode ser atualizada agora. Você pode clicar aqui em atualizar senha. E aí você digita aqui a nova senha. E embaixo aqui, você confirma ela e dá um salvar senha. Assim, então você vai estar recuperando aí, beleza? Então é isso, eu tirei sua dúvida. Deixa o like, se inscreve aí. E até mais.